Olá colecionadores, eu me chamo Claudio Soares e está começando mais um vídeo do canal Mundo das Miniaturas. Já deixe o seu like, já se inscreva no canal, porque hoje é a análise de um Mercedes-Benz espetacular, que é o Mercedes-Benz 500E, tá? Apelidado pela imprensa da época de lobo em pele de cordeiro. Isso porque o carro tem um visual todo executivo, todo simplão, porém as características e a ficha técnica dele é de um carro super esportivo, tá? Ele tem uma velocidade máxima de 250 km por hora, limitada, tá? A carroceria dele é um sedã, como você pode ver. Ele tem um combustível a gasolina, um tipo de câmbio manual de 4 velocidades, a potência máxima dele chega a 326 cavalos de potência, o preço dele está aproximadamente 421.701 reais, tá? Ele saiu na Hot Wheels na série de 2021, chamada Factor Fresh, é uma das novidades desse ano aí, que saiu inclusive no lote H, tá? Uma curiosidade é que ele teve o acerto do chassi e a suspensão feito pela Porsche. E não só isso, a montagem do carro também foi na fábrica da Porsche, tá? E inclusive tem 5 carros, só existe 5 exemplares aqui no Brasil atualmente, tá? E a nota é 10, tá? Essa miniatura aqui está muito bem feita. A Hot Wheels ultimamente tinha feito bastante Mercedes-Benz atuais e ela decidiu reproduzir uma Mercedes lá, um pouco mais antiga. Essa aqui é mais ou menos da época de 1990, tá? E eu achei muito bacana. Aqui na parte da frente, ó, começa aqui, ó, com alguns detalhes que eu achei muito legal. Essa aqui é a primeira variação preta e vai sair agora nos lotes, se não me engano, N, uma variação cinza, porém eu fiquei muito doido pra pegar essa preta mesmo, tá? Aqui na parte da frente ela tem a grade pintada em cinza, com a logo da Mercedes, tá? Aqui tem os detalhes do farol com pisca-alerta, uma coisa que é bem difícil de a Hot Wheels fazer, né? Geralmente pintar esses pisca-alerta, geralmente ela só faz o farol, mas aqui ficou muito legal. Aqui, o lugar da placa, ela fez esse negócio todo branco, tá? Enfim, um negócio, na verdade, faltou um pouco de detalhamento, mas acredito que a Hot Wheels não fez por questão de segurança. Na Mercedes-Benz 500E, ela tem duas logos da Mercedes, tanto essa aqui como uma aqui em alto relevo, tá? Porém, provavelmente a Hot Wheels não quis fazer, porque senão ia virar tipo uma ponta aqui e não ia ser muito seguro pra crianças, né? Que poderia furar alguém. Aí provavelmente ela não fez, tá? Na versão 500E, ela tem tanto essa logo aqui na grade, quanto uma em alto relevo, que fica bem aqui em cima, tá vendo? Igual aqueles Rolls-Royce, porém, provavelmente ela não fez por questão de segurança, tá? E uma coisa bem legal também, antes de passar pros outros aqui, ela quer, além de ter limpador de parabrisas aqui, que é o comum, nessa versão aqui, ela tinha limpador de parabrisas aqui nos faróis. Essa versão preta aqui não vai dar muito pra ver, tá? Mas ela vinha, bem aqui, tá até em alto relevo aqui, ó, limpador de farol mesmo, que é bem interessante, né? Não tem muita utilidade, né? Pelo menos eu acho que não, mas... Tá aí. Aqui em alto relevo também ele tem esses negócios aqui, que engia tá água aqui pra limpar. Os vidros, o interior dele é preto, com os vidros fumei. Retrovisores, uma coisa bem legal também. As rodinhas dela são esse formato aqui. Eu vi muita gente criticando, achando que tava feia, mas eu gostei, tá? Pra quem não gostou, é só pegar, customizar, colocar um pneuzinho de borracha, e ele vira praticamente um Hot Wheels Premium, tá? Quatro portas, tá? Um sedanzinho, quatro portas, é bem família mesmo. Porém, como eu disse, são especificações bem boas. Aqui a traseira dela, me fala aí, pessoal, nos comentários se é só uma coisa minha, mas eu achei ela bem parecida com a BMW antiga. Pelo menos me faz recordar uma BMW. Mas enfim, tem aqui, ó, farol de freio, pisca alerta e o de ré, todos pintados, tá? Aqui no lugar da placa, o logo da Hot Wheels, logo da Mercedes, e aqui tá escrito 500E, que é o nome do modelo. Bem legal, aqui embaixo tem uns escapes, os dois escapes, né? Já mostrando aqui um pouco a da base, olha só, o escape dele tá bem aqui. Não tem tanto detalhamento, como eu disse, só tem o detalhamento do escape mesmo, o resto é tudo liso. Tá vendo? Mercedes-Benz 500E, esse aqui especificamente é feito na Malásia, o molde feito em 2020, tá? Base em plástico, rodinhas em plástico, e miniatura em metal. Se você gosta de Mercedes-Benz, se você gosta aí de carros esportivos, vale muito a pena ter na coleção. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, pra você não perder nada, e pra ajudar a gente a crescer cada vez mais, e trazer mais análises, que eu amo tanto fazer aqui pra vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima, e tchau! 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 Tchau!